É preso homem suspeito de atropelar mulher em Sorocaba e fugir sem prestar socorro. Demora na entrega das chaves, preocupa os contemplados do residencial Carandá. Sorocabano relata momentos em que ficou preso em estrada na Argentina após deslizamento de terra. E você vai ver os bastidores da 22ª Copa Brasil de Futebol Infantil, o maior torneio da categoria sub-15 no país. Essas e outras notícias você confere hoje, 16 de janeiro de 2017, no Noticidade. Boa noite. Continua preso o homem suspeito de atropelar e matar uma mulher neste fim de semana em Sorocaba. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez quando provocou a tragédia. Amigos e familiares preferiram não falar com a imprensa durante a despedida à mulher, atropelada por um carro perto da casa dela, no bairro Central Park. No local, ainda dá para ver as marcas da tragédia. A vítima foi prensada contra um muro. O impacto da batida foi tão forte que Evandra foi decapitada. O motorista fugiu sem prestar socorro. Eu saí, passei a deixar um amigo meu na casa dele, daí a hora que eu cheguei, eu vi cheio de gente aqui, né? Polícia, resgate. Foi simplesmente só isso que eu vi mesmo na hora. E a turma cheia de gente aí. Segundo a polícia civil, logo após o acidente, o motorista fugiu e abandonou o carro na frente da casa da ex-mulher dele em Sorocaba. Ela desconfiou dessa ação e por isso ligou para a polícia militar. O suspeito foi preso horas depois, já na casa dele em Votorantim. E de acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, ele aparentava estar embriagado. O carro, que ficou com a parte da frente destruída com a violência do impacto, foi apreendido e deve ser periciado ainda esta semana. O suspeito continua preso, acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Bom, vamos ver agora outros fatos que marcaram o fim de semana na nossa região. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente na rodovia Francisco José Ayubi, em Pilar do Sul. De acordo com os bombeiros, uma caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de um carro. De acordo com a polícia, o motorista da caminhonete passou pelo bafômetro, que atestou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. O homem foi preso por embriaguez ao volante e homicídio doloso. Três homens foram detidos ao tentarem resgatar um balão em Jundiaí. O objeto, de aproximadamente 40 metros, caiu sobre uma casa no bairro Colônia. Segundo a polícia, após serem ouvidos e pagarem fiança, os suspeitos foram liberados. E uma fábrica clandestina de placas de carros clonadas, que funcionava em uma casa no bairro Altos de Votorantim, foi localizada pela polícia militar. Três pessoas foram detidas. No local, também foram localizadas duas máquinas de confecção de lacres, várias placas e arames para lacração. Os suspeitos foram autuados por receptação e encaminhados à delegacia de Votorantim. E um desmanche de caminhões foi encontrado no Jardim Planalto, em Salto. Segundo a polícia, dois homens foram presos e três carretas apreendidas. Os dois rapazes foram autuados por receptação e encaminhados ao plantão policial. Cinco pessoas foram detidas neste fim de semana, suspeitas de envolvimento em jogos de azar em Jundiaí. De acordo com a polícia militar, o grupo estava em uma casa no Jardim Bonfiglioli, utilizada como base para as ações ilegais. Os homens foram indiciados e liberados. Um homem foi preso após agredir uma criança de seis meses neste domingo em Mairinque. Detalhes com a repórter Amanda Campos. De acordo com a polícia militar, assim que o bebê deu entrada no Hospital Regional de Surucaba, a equipe médica desconfiou dos machucados e por isso acionou a PM. Aos policiais, o homem confessou ter dado chacoalhões e também socos na criança, porque ela estava chorando demais. O bebê acabou tendo fratura nas costelas, no crânio e também nos membros superiores e também inferiores. Bom, e nesta tarde, a mãe da criança também foi indiciada por tentativa de homicídio. A polícia deve investigar se a mulher tinha ciência das agressões e se houve omissão de socorro. Segundo a delegada responsável, o estado de saúde da bebê é grave, mas estável. O motorista de ônibus suspeito de ter matado um passageiro neste fim de semana compareceu hoje na DIG de Jundiaí para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia civil, o suspeito relatou que a confusão começou após a vítima assediar algumas mulheres que também estavam no coletivo. Para conter a ação, o motorista tentou conversar com o homem, mas acabou sendo agredido. Ele, que estava armado, acabou atirando na vítima e fugiu. A arma usada durante o crime foi apreendida. Após prestar o depoimento, o suspeito foi liberado. A seguir, contemplados do residencial Carandá estão preocupados com a demora da entrega das chaves. Noticidade volta em instantes. A polícia procura os suspeitos de terem roubado uma casa em um condomínio de luxo na zona industrial de Sorocaba. Segundo a PM, três homens armados, vestidos com uniformes, estacionaram um carro em frente à residência e renderam a moradora. A vítima, que é dona de um supermercado, foi obrigada a abrir o cofre do imóvel e a entregar R$ 380 mil aos bandidos. Após a ação, o trio fugiu. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia procura os suspeitos de terem assaltado uma casa hoje no bairro de Nápoles. O morador do imóvel foi surpreendido por quatro criminosos, dois deles armados, enquanto saía para trabalhar. No local, ele, a esposa e os dois filhos foram feitos reféns. Depois de colocarem vários pertences das vítimas no carro da família, o grupo fugiu. A polícia militar, com a ajuda do helicóptero Águia, realizou buscas na região. O veículo e todos os objetos roubados foram encontrados abandonados em um matagal na estrada Pedro de la Torre, que liga o município a Jumirim. No local, nenhum suspeito foi localizado. O crime agora é investigado. O conjunto habitacional Carandá foi entregue simbolicamente, mas os contemplados não conseguem pegar as chaves. A situação preocupa os futuros moradores. A Patrícia foi contemplada há dois anos com um apartamento novinho no residencial Carandá, mas continua morando em um barraco na periferia de Sorocaba. Grávida de gêmeos e mãe de um garoto de oito anos, a dona de casa não vê a hora de se mudar daqui. Chove, entra água por baixo, entra água por cima, não tem... você não dorme. Porque molha a cama, molha em cima, você tem que ficar socorrendo móveis, os móveis não aguentam. Não adianta comprar nada novo aqui. É um vai pra lá, um vai pra cá de móveis que estraga tudo, não tem condições. Segundo Patrícia, a inscrição dela no programa de moradia popular foi realizada há quatro anos. Sorteada eu fui, já fui, já fiz minha vistoria, vou assinar o meu contrato agora. Aí saiu um cronograma pra mudança. Esse cronograma pra mudança, eles falaram que é pra lista do geral, que é fora os... área de risco. Área de risco, como eu, não tem data. Considerado um dos maiores empreendimentos para famílias carentes, o Residencial Carandá possui 2.560 apartamentos. No dia 23 de dezembro, foi realizada aqui uma inauguração simbólica, com entrega de chaves. Vários políticos compareceram. A promessa era que, dia 23 de janeiro, as famílias pudessem mudar. Mas tem gente que duvida que esse prazo será cumprido. Eu acabo de vir de uma reunião com o gerente do Banco do Brasil, mais algumas pessoas. E eles disseram que pra entregar as chaves do Carandá pras pessoas morarem, é preciso que o banco faça vistorias. Se o banco der um ok, tanto na primeira como na segunda vistoria, tem a questão dos contratos. Ainda segundo o Antônio, o fim do contrato de aluguel dele foi antecipado para o dia 23 de janeiro, acreditando que nesta data já poderia se mudar para o imóvel novo. Outras famílias fizeram a mesma coisa. Muita gente já está com mudança arrumada, já rompeu o contrato, já saiu da casa, está morando em casa de parente. E sem dizer as pessoas da área do risco, que já nem tem onde morar mais. E com essas ruas agora, vai ser crítica a situação deles. No dia que eu fui lá visitar, deu até depressão, vontade de ficar lá dentro, porque não dá vontade de voltar para um lugar desse. Mas a gente vive aqui porque é o jeito, mas sendo que o apartamento está lá pronto, a gente não pode ir. Eles não dão data, não dão nada, a gente quer saber o que a gente pode fazer, porque do jeito que está, não dá. Que situação em todo mundo esperando. O secretário de Habitação disse que a administração anterior definiu o dia 25 de janeiro como data de início das mudanças, mas que esse prazo é impossível de ser cumprido por causa do atraso nas obras. Os imóveis ainda não foram vistoriados. A nova data para a mudança ainda não foi definida. A seguir, os sorocabanos ficam presos em estrada da Argentina por mais de 20 horas após o deslizamento de terra. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti